Olha, a gente está mostrando as praias, eu falei do corpo de bombeiros, é fundamental respeitar a sinalização, porque tem muitos afogamentos, os bombeiros estão tendo muito trabalho. E tem também a Operação Verão, foi antecipada inclusive, tem reportagem, vamos ver. Um sol para cada um, maçarico ligado. São muitas as expressões para tentar traduzir o que a gente sente na pele. Para mim é o sol está de rachar, está bom para a praia. Está bom para quem está na praia se refrescando, quem está trabalhando nas ruas que se prepare. Nesta segunda os termômetros também podem passar dos 40 graus. Só não devem superar o recorde desse domingo, que foi o dia mais quente do ano. A temperatura passou dos 42 graus e a sensação térmica ficou acima dos 50. Maravilhosa, que eu amo o calor, gente. Eu amei. Estou acostumado já com o calor, prefiro até assim. Esses turistas de Goiânia estão aproveitando. Goiânia, mas lá está quente também. Está quente, lá está quente mesmo. No Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro está quente. É, a onda de calor atinge o país inteiro. Para não torrar nesse solão, o jeito é se hidratar, não esquecer o protetor solar e buscar uma sombrinha se tiver. Ontem aqui estava 40 na sombra. Lá na Jigóia, principalmente, fica abafado, mas eu gosto. Eu prefiro assim. As pessoas são mais felizes no verão. Essa onda de calor também acaba trazendo uma preocupação para a segurança dos banhistas. Com as praias lotadas, os casos de afogamentos aumentam e muito. Só nesse final de semana, os bombeiros realizaram 1.430 resgates em todo o estado. Foi um fim de semana de muito trabalho, atípico, é um número elevado. A gente já estava se preparando para esse fim de semana, avaliando as condições do mar, do sol. Colocamos diversos recursos, como motos aquáticas. As próprias aeronaves fizeram vários voos de patrulha também. Por causa do aumento expressivo do número de salvamentos, os bombeiros anteciparam o início da operação verão, que começou neste domingo e vai até março do ano que vem. A gente tem um reforço de 20% da quantidade de guarda-vidas nas praias também. Além disso, tem uma novidade no verão, que é o nosso drone, que emite alertas sonoros. Conversa com as pessoas justamente para poder tirá-las de situações de perigo. As pessoas precisam respeitar os avisos de apito quando estão no mar. Elas têm que sair quando o guarda-vidas acioná-las. Uma coisa também muito importante que a gente sempre pede é não misturar bebida alcoólica com banho de mar, evitar o banho noturno e evitar frequentar também locais como mirantes, pedras e costões. Esses locais têm um risco muito alto de escorregar, cair e se afogar.